O sucesso começa com uma decisão, a de fazer acontecer. Bem-vindos ao Visão Gigante, um programa de desenvolvimento pessoal, profissional, inteligência emocional e também financeira da TV Juvial. Todas as terças e quintas-feiras, às 15h, você acompanha aqui no canal tudo o que você precisa saber para alavancar os seus resultados, mudar a sua desenvoltura a nível de negócio e também pessoal e também receber insights visionários para que você possa se movimentar de uma forma completamente diferente no seu andar, no seu fazer e também no seu ser. O meu convidado de hoje é uma pessoa, como dizem os brasileiros, para lá de especial. É uma autoridade quando o assunto é desenvolvimento pessoal, é conhecido e reconhecido por muitos e eu subscrevo que é a maior autoridade de desenvolvimento pessoal de Angola, se nos Estados Unidos e em outras bandas há um Tom Robson como o início, aqui tem um Marco Patrice Vitor como o início do coach em Angola. Ele é muitas coisas que eu vou preferir não dizer todas, porque senão eu teria que dizer o clube onde ele é coach, as pessoas com quem ele faz. Prefiro simplesmente dizer assim, o coach em Angola começa com ele e também é dos poucos que mais tem produzido e transformado vidas através do coach. Ele tem uma empresa que se chama Coach em Angola, que tem vários pupilos e hoje em estudo passou aqui um coach que se sente representado muito bem pelo Marco Vitor e é uma honra para mim, não a primeira vez que eu estou com ele, mas nesse podcast é a primeira vez que eu vou estar com ele para falar sobre legado, como é que se constrói um legado imensurável e ele é a maior autoridade para falar isso, sem esquecer que tem uma importância social em Angola a nível de desenvolvimento pessoal e comercial. Não querem saber quanto é que é ter o Marco Vitor no seu evento. Isso se constrói com estudo, com capacitação constante e com a credibilidade que qualquer profissional que quer ser grande possa ter. Marco, boa tarde e bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz por ter me convidado para estar aqui contigo e mais que tudo com essa apresentação até fica difícil. Tem uma pessoa que fica com medo, tipo, vou falar que é aqui para fazer então valer toda essa apresentação. Mas na verdade eu agradeço imenso, aquelas são as tuas palavras e mais do que tudo dizer que tudo o que eu quero ser é ser eu mesmo. Precisamente. Estás a entender? Precisamente. E eu acho que passa muito por aí. Eu acho que não existe coaching, não existem planos, não existe liderança, não existe autodesempenho, resultados. Se tu não tiveres em conexão contigo próprio, com aquilo que é de facto a tua identidade, não é? Então, para além disso tudo que tu disseste que eu sou, eu só sou mesmo um ser humano, não é? Em constante desenvolvimento e de facto aprendo bastante a pôr em prática aquilo que são os meus conhecimentos na área de desenvolvimento pessoal. Boa. Porque não consigo apenas apoiar as outras pessoas como estas pessoas apoiam-me a mim próprio a continuar a crescer e a desenvolver-me. Então, é uma relação de dar e receber, né? Eu estou sempre muito disposto a dar porque eu sei que quanto mais tu semiares, mais tu vais escolher. Mais receber. Mas às vezes não vais escolher no mesmo terreno, né? Mas, claro, eu acho isso muito interessante porque muitas vezes nós chamamos as outras pessoas de ingratos porque nós queremos receber das pessoas que nós estamos a apoiar. e a lei universal não é assim. Se eu ajudo o Marco, o Marco ajuda o Braga e o Braga provavelmente será a pessoa que vai ajudar-me a mim. Por isso que as pessoas, ao esperar diretamente da pessoa a quem ajudam, depois acabam adjetivando eles do ingrato. Eu, há muitos anos, vi um filme chamado Favores em Cadeia e é um filme que me marcou muito e que o ano passado, por favor, Favores em Cadeia, ok? O ano passado eu vi esse filme com os meus filhos, mais uma vez, para que eles tivessem noção daquele impacto que o filme me criou. O filme retrata uma escola, não é ensino médio, é um ensino básico e o professor dá um trabalho social, ok? E dentro desse trabalho social, cada menino tinha que escolher uma coisa que ia fazer. E há um miúdo que escolhe fazer um projeto de tirar das ruas pessoas que tinham problemas. Problemas com drogas, problemas com tudo mais, mas ele não tem casa, ele mora na casa dos pais dele, mas ele tinha esse plano dele. E tudo o que ele pedia às pessoas é que a cada pessoa que ele ajudasse, essas pessoas ajudassem três estranhos. Então, e é exatamente essa que é a lei da semeadura, não é? Eu vou semear aqui e tu vai semear em outros cantos do mundo. Exato. E vai-se espalhar. Há de certeza pessoas no Japão, ou na China, ou no Brasil, que já foram influenciados por ti. Precisamente. Pelo teu trabalho, sobre aquilo que tu falas sobre a imagem. Exato. Há pessoas que passaram uma vez no Instagram, num live teu, no momento em que precisavam de ouvir exatamente aquilo que tu estavas a dizer. Exato. Então, o nosso poder de influência, e já entrando aqui para a nossa conversa, o nosso poder de influência e de legado tem muito a ver com aquela que é a nossa autorresponsabilidade no agir. Nós não podemos, de forma nenhuma, perder aquela que é a nossa naturalidade, mas temos que saber que somos responsáveis por aquilo que fazemos, porque há sempre alguém a ver. Há uma frase que eu escrevi há muito tempo atrás, que diz, tu inspiras pessoas que fingem não te ver. Exatamente. E eu até tenho uma de xera. Exatamente. Exatamente. Porquê? Porque há um conjunto de pessoas que ainda não se encontraram no sentido de se sentirem seguras o suficiente para partilharem a admiração que têm por ti. Eu, por exemplo, tenho muita admiração por ti, tu sabes por que eu partilho. Muito obrigada, sim, fala sempre. Mas há pessoas que ainda não chegaram a esse nível, mas não quer dizer que eles não estão te a ver, não quer dizer que eles não estão se a inspirar. Só não chegaram ainda nesse nível de... De falar. Expor. Expor. Então, a verdade, qual é que é? O que é que é legado? O legado é uma palavra que vem do latim, legatum, que quer dizer deixar em testemunho. Deixar um testemunho, deixar escrito em testamento. Ok. Então, se eu deixar algo escrito em testamento, o que é que é? Eu faço posts. A internet não esquece. Exato. Nós temos que nos lembrar disso. É, há um ano eu disse, olha lá, há um ano você publicou isso, você disse isso. A internet não esquece. Tu vês quando acontece uma coisa qualquer e as pessoas vão buscar um meme, já não sei para ouvir. Antigo, que você disse, estás armado agora que não come escala, né? Estás a perceber? Aqui há 50 anos não te assiste isso. A internet não esquece. Então, tu tens que ter responsabilidade sobre aquelas que são as tuas ações. Isso. E tu tens que ter noção que o que é que tu queres, como é que tu queres ser lembrado, né? E dependendo daquilo que tu queres ser lembrado, as tuas ações vão ser a semente que tu estás a depositar. Ok. Então, é preciso nós termos atenção a isso. E depois, há uma outra questão que é do legado, também vem de uma outra palavra que é delegar, que na verdade é mesmo isso, delegar, mandar um representante. Nós muitas vezes pensamos que os únicos representantes que nós temos na vida são os nossos filhos. Ah, vieram de nós? Sim, sim. São os diretos. Então, são os meus representantes diretos. Não. Eu faço coaching desde uma altura em que coaching não era feito em Angola. Em que as pessoas me perguntavam, isso é o quê? Precisamente. Tá? A única outra pessoa, nesta mesma altura, que fazia coaching, que eu conheço, é o Dardan Santos. Não é à toa que o João Braga chama-vos, não é como a Gênesis. Exatamente. Eu gostei dessa palavra. Gênesis. É fixe, é linda. É um orgulho. Então, não é à toa. E ele faz questão, sempre que está em público. Um grande abraço ao João Braga. E falo-te, não só quando está comigo na rádio, das pessoas que quase sempre estão comigo em alguns eventos, por causa de projetos que nós temos juntos. Até quando ela está em algum público que ele precisa falar de alguma coisa, sobre coaching, ele tem esse cuidado e eu gosto nisso nele, porque é dos poucos seres humanos em Angola que não têm vergonha, como disseste, de chegar em um palco, um público e dizer assim, hoje eu faço porque eu vi o marbo a fazer e eu gostei. Mas isso é porque ele está de bem com ele próprio. E nós precisamos disso, não é? Nós precisamos estar aí nesse nível. A sociedade precisa ser reconhecida para você se sentir livre, para respeitar e amar outros. Imagina, só para terminar a questão dos representantes. Eu represento uma classe, que é a classe de coaches. Certo. De oradores. Oradores motivacionais. Pessoas que fazem trabalho de desenvolvimento pessoal. Eu represento essa classe. Então, por eu representar esta classe, eu tenho que ter atenção como é que as minhas ações vão, de algum modo, se refletir na classe toda. E isso é a questão do legado. É, eu comecei. Como é que eu estou a fazer? Porque aquela pessoa que está a vir lá atrás, desde o preço que ele vai cobrar, desde a forma como ele tem que se comportar a nível de deontologia profissional, como um coach. Tudo isso, eu vou, de algum modo, servir como referência. Exato. E isso é um peso muito grande. Porque o peso de partires, como é que é? Partires paredes, né? Partires pedra, né? Isso. Abrires caminho. Tu não tens grandes referências no teu contexto. Tu tens referências internacionais, mas dentro do teu contexto, tu estás a criar a referência. Tu estás a ser o espelho para todas as outras pessoas se reverem. Então, tu tens que ter essa responsabilidade. Tu não podes, por isso, simplesmente, ah, hoje faço coaching. Não, amanhã não faço coaching. Ah, não. Ou tu és ou tu não és. A minha t-shirt diz aqui atrás coach, né? Exato. Essa é a minha função. É isto que eu faço. Essa é a base de tudo o que eu faço a nível profissional. A base é, eu sou coach. Ok? Então, a nível da minha identidade, nós às vezes precisamos de recuar para avançar, né? A nível da minha identidade, eu não me consigo tornar uma autoridade em nada se eu não souber quem sou eu. É a base. É completamente a base. Senão, o que vai acontecer comigo é, eu vou alterar a minha essência, não é o meu comportamento. Sim, sim, sim. É diferente. Eu vou alterar a minha essência para caber em lugares que não são meus. Vamos nos cortar para caber em contextos que... Como dizem no táxi, emagrece. Então, tu vais emagrecer os teus valores, tu vais emagrecer a tua visão para poderes caber em espaços que não são teus. Espaços que nem merecem a tua presença. Porque tu és muito maior do que aquele espaço. Por isso é que tens que emagrecer para caber lá. Só que se eu não me conheço, eu não consigo perceber a claridade de não me cortar para caber naquele espaço. Claramente. Por isso é que quando nós não temos esse autoconhecimento, nós deixamos que outras pessoas precifiquem aquilo que nós somos. E definem tudo aquilo sobre ti. Imagina. Nós, então, a essência, a nossa identidade, e essa nossa identidade vai nos trazer autenticidade. Precisamente. Eu, quando estou em palco, podes me imitar? Não vai ficar igual. Nunca. Eu posso tentar imitar o João Braga? Não vai ficar igual. Eu posso tentar imitar a Marley? Não vai ficar igual. Porque cada um de nós tem o seu próprio toque. Cada um de nós tem a sua autenticidade. Mas o que está acontecendo no mundo? Por que há poucas pessoas a se tornarem legados intemporais? Porque nós estamos num mundo de copy-paste. O que eu quero é ver... Espera aí. A Marley está a ter sucesso. Fez com um. O resultado dela foi qual? Ok. É porque eu não quero... O fez com um ainda é processo. Sim, sim. Não. Muitos até pulamos o fez com um. Nós só queremos já o resultado. Exato. Ela se postou essa foto assim? O fez com o que eu faço é superficial. Ela se postou essa foto assim. Mas eu não sei o que a Marley fez para atingir aquele nível de capacidade de escolher a roupa, de misturar as cores. O que as cores querem dizer? Se tem análise de Feng Shui, se não tem. Eu não sei nada disso. Eu não sei quanto é que a Marley pagou para um profissional maquiá-la. Quanto é que pagou para um profissional fazer fotografia. Mas eu quero aquele resultado. Aquela pose específica, aquelas cores de roupa, tudo. Então eu faço copy, paste. E o que é que isso acaba por fazer? Acaba por distanciar-nos cada vez mais daquilo que é o nosso verdadeiro ser. Agora vem uma coisa bonita. Eu sou um ser único. Exato. Então a minha maior vantagem é ser autêntico. Se eu conseguir abraçar a minha autenticidade, é a única forma que eu tenho de saber que não existe nenhuma competição para mim. Com ninguém. Com ninguém. Eu lembro-me quando começaram a surgir mais coaches de que rolotes. As pessoas que começaram a me perguntar... I love it. As pessoas que começaram a me perguntar... Como é, Marco? Agora tem um monte de coaches. Como é que vai fazer? Como é que vai deixar de fazer? Vai baixar o preço? Vai baixar o preço? Vai deixar de fazer coaching? Eu disse... Meu irmão, eu vou continuar a ser o Marco Vitor. Porque eu sou o Marco Vitor. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tem coragem de largar empregos fixos para ir atrás de algo que ama. Eu sou essa pessoa com facilidade de recomeçar. Mas antes de tudo, eu sou uma pessoa que sou autêntico. Eu conheço-me. E eu sei aonde eu consigo chegar. E se calhar há lugares que eu consigo chegar que eu ainda nem sequer conheço. Exato. Mas eu estou com a abertura para conhecer um bocado mais sobre isso. Está a entender? E o que acontece é que as pessoas estão sempre muito preocupadas a comparar-se. Infelizmente. Eu gosto de exemplos básicos. Vou te dar dois exemplos muito básicos. Conheces o Usain Bolt. Pronto. Eu, sempre que vi o Usain Bolt a correr, e grandes atletas de grande competição, de sprint, né? Eu nunca lhes vi olhar para o lado a não ser no fim da pista. Eles não correm o tempo inteiro assim. Nada. Eles correm a olhar para a sua meta. E é exatamente isso que as pessoas têm que perceber. Foca-te em ti. Faz uma competição contigo próprio. Eu hoje fui ao ginásio com a minha filha. Minha filha Cásia. E estávamos no ginásio. E ela disse. Papá. Eu disse. Já acabei. Sou um vencedor. Yeah. E estávamos a fazer esteira. E ela disse. Ah, tu não sabes. Se eu, quando acabar, vou ter mais calorias queimadas do que tu. Eu disse. Mas eu não estou a competir contigo. Não sei se percebes. Desde muito pequenos. Os meus filhos são ensinados. Não, oi, oi. Tua competição é contigo, meu irmão. Não se preocupa comigo. Não, não se preocupa comigo. Não se preocupes com os outros. Preocupa-te contigo. Preocupa-te em seres melhores do que aquilo que tu foste ontem. E é isso que é importante. A nível de legado. O mais importante não é tu queres deixar um legado. É tu viveres com autenticidade. É tu viveres sendo a versão mais transparente de ti próprio. As pessoas dizem. Ah, mas tu és influencer digital. Ou como é? Como é? Produtor de conteúdo, né? Isso que chamam, né? Sim. Criador de conteúdo. Isso aí. Criador de conteúdo. Nem sei a expressão, tá vendo? Criador de conteúdo. Eu digo, não, eu não sou criador de conteúdo. Eu partilho a minha vida. Eu disse, ao contrário de muita gente que fica a pensar na melhor frase. Eu escrevo o que eu sinto. No momento eu estou a sentir isso. No momento eu penso isso. Eu partilho convosco a minha mente todos os dias. Sim, tens tido esse interesse de... Eu vejo, a cada fotografia que partilhas, Tens sempre o cuidado de adequar aquela foto, seja qual for o local, Tens sempre ali uma história. Lembro que recentemente partilhaste uma no início, não é? Dos dreads. E tu partilhaste para mostrar, olha, olho para essa foto. E no início era o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que vão dizer. E quando começaste a abraçar, São marcas de produtores nacionais também. E eu tenho esse cuidado, porque eu não coloco o gosto atual. Porque eu não gosto de gastar gosto. Sabe? Então é por isso que eu nunca vou colocar. Eu tenho mesmo de ler. Eu preciso ler. Mas tu é escritora. Tens esse lado. Os escritores gostam de ler. Então eu não gosto de gastar só. Gosto por gastar. Eu tenho mesmo que ler. Não, faz sentido para mim. E eu coloco até porque a inteligência artificial das redes que nós utilizamos. Sim, é muito grande. É muito grande. Porque quando tu colocas o gosto, automaticamente todo aquele conteúdo similar ao que você gostou, ele vai te trazer como sugestão. E eu acredito muito no conteúdo em que falas. Quando as pessoas pararem mesmo. Mas quando pararem mesmo. Não lembro aqui o autor. Ele diz assim, quando as pessoas pararem de se comparar, terminará a cópia. De repente, não lembro o autor. Ele diz assim, quando as pessoas pararem mesmo. E dizer assim, não queremos mais se comparar, vai terminar a cópia. Eles vão começar a olhar para si mesmas. E querer construir algo a partir delas. Eu sinto que de certa forma, o fato das pessoas não olharem para o autoconhecimento como uma ferramenta de grande importância para trazer-lhes clareza em todos os aspectos. Faz com que muitos hoje acabam navegar na área do coach ou qualquer outra. Mas com essa leve andar toda. Tu sabes, eu é impossível fazer uma turnê. Sim, sim, sim. Por Angola. Graças a Deus. E correu muito bem. Vês, quem mais pode falar e poder fazer. Ó Marco, e quando eu falo, não é do nível, você sabe, a gente conhece-nos há algum tempo. E o respeito, eu mostro aqui no programa, sempre o disso, faço questão sempre de comentar com o respeito que eu lhe tenho. Não precisas. E aí, e os que sabem, sabem mesmo. Não precisas provar nada a ninguém. Sim. Independentemente do que as outras pessoas acham, há aqui um legado, há uma autoridade, há uma experiência e há uma credibilidade. Só o fato de você fazer essa turnê e as marcas que apostaram em si para fazer essa turnê estão a confiar na mesma credibilidade que eu estou a falar, na mesma autoridade que eu estou a falar, na mesma importância que eu estou a falar. Porque podiam ter se juntado com qualquer outro profissional. É verdade. Se se juntaram assim, é porque sabem aquilo que tens. A marca que se juntou a mim foi a Unitel, eles apoiaram-me nessa tour toda. Mas eu queria-te dizer que quando eu estive a viajar por Angola, eu estou sempre a dizer as pessoas para pararem de falar de Angola a partir de Luanda. Acho isso ótimo. Já. Parem de falar de Angola a partir de Luanda. Vocês não conhecem Angola. Vocês conhecem Luanda. Né? E se tu verdadeiramente queres te tornar um líder, porque líder é nada mais nada menos de que tu te manteres sempre num lugar de abertura, num lugar em que tu estás pronto a servir os outros, num lugar em que tu estás pronto para realizar um propósito que é maior do que tu, num lugar em que tu sabes que não é sobre ti, mas é sobre as pessoas que te seguem, estás a entender? E o mais importante não é as pessoas te seguirem, é o impacto que tu crias. E eu achei interessante, quando estava a viajar, é que os nossos jovens têm sede de conhecimento. Sede. Eu ainda digo que quando o conhecimento for tão popular como o Kuduro, nós não vamos estar num país do primeiro mundo, nós vamos estar já num mundo zero, está vendo? porque nós temos aqui uma série de pessoas com dons que tu não consegues nem enumerar, mas que ainda não têm o talento para fazer aquilo se tornar realidade, porque não têm compromisso, muitos deles. As pessoas dizem, ah, não há dinheiro. Parem com isso. Não há compromisso. Não há compromisso por parte de algumas pessoas. As competências ainda não estão completamente desenvolvidas, porque nós somos muito pelo empírico. Ah, tá aí, ah, vou fazer. Tipo, lê as instruções. Não, só se não conseguir. Ele primeiro estraga, depois lê as instruções. Exatamente. Está a ver? Então, e depois há uma coisa que eu sinto também, é que muitos de nós já perdemos aquele nosso bom hábito de contribuir. Ok. Se tu queres te tornar um legado, por favor, encontre uma dor, encontre uma solução para sanar essa dor, para curar essa ferida e contribui para a sociedade na qual estás inserido. Não encontres uma solução à espera só de, vou fazer boa de dinheiro. Não. O dinheiro, ele vem. É resultado. Sim, afinal é ter, é ser, fazer, ter. Então, ele vem. Querendo ou não, ele vem. Ele vem. Imagina, se eu encontro uma solução que serve um conjunto muito grande de pessoas, se cada uma dessas pessoas decidir pagar 100 quanzas, se mil pessoas me pagarem 100 quanzas, não é 100 mil. É 100 mil. Então, é preciso nós entendermos que o problema não está no preço, está no impacto. Precisamente. Está no impacto. E então, as pessoas devem olhar para aquilo que fazem, para fazerem sempre o melhor, que é a sua capacidade. Não interessa o quão longo é a oportunidade que tu tens de falar com alguém. Quando falas com alguém, impacta positivamente a vida daquela pessoa. Tanto é que você vai, mas continues a se sentir presente. Se tu falas um minuto, chega num programa de rádio, tanto a entrevistar pela primeira vez. Ah, seu Marco Vítor, então, o que é que pensa? Antes de mais agradecer e desejar a todo mundo um dia feliz. Isso não levou cinco segundos. Quem está em casa e está a ouvir, quem está no carro e está a ouvir, tem uma energia fixe. Vai falar o quê? Já ficaram atentos a ti. Tu já deste amor e o amor salva, minha irmã. Então, este é o maior legado que nós podemos deixar no mundo. É amor. É amor. Eu não sei. Olha, tu sabes, eu às vezes estou na rua. Meus filhos me envergonham um bué. Bué mesmo. Esses meninos dão um bué de bandeira. Nós assim estamos na rua. Uma vez estávamos na rua em Portugal e chegaram umas meninas e pediram para tirar a fotografia. Ah, papá, são tuas fãs? E eu, não, são pessoas que admiram o meu trabalho. Isso se chama fã. A falarem na frente. Na frente das pessoas, né? E eu, perdão, desculpem elas. São crianças. Não, mas somos mesmo fãs. Não, 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 mas são crianças. Eu peço desculpas. E o que é que acontece? Envaidecer-te é humano. Mas tu, como humano, tens de saber quais são as limitações que tu tens como humano. Então, tu tens de ter a capacidade de te observar. Senão, tu vais te desviar daquilo que é o teu foco de criar um impacto positivo e vais ficar focado no eu. O ser celebridade. Eu sou o coach, eu sou o pioneiro, eu sou, eu sou, eu na revista, eu na televisão, eu no podcast da Marla, eu... Esqueces que tu tens uma missão maior do que tu. Tu tens que viver para uma missão que te ultrapassa, que ultrapassa o tempo. Ah, claro. Porque nós vamos e aquilo que nós estamos a fazer fica. Porque o tempo físico, ele é um tempo limitado. Nós temos todos 24 horas por dia com base no calendário gregoriano. 365 dias no ano. 12 meses. Uns meses 31, outros meses 30, outros 28, às vezes 29. Então, o que acontece é, todos os recursos que tu precisas para seres bem-sucedido, deixares um legado com as tuas ações, estão em ti. Mas nós andamos bem distraídos a olhar para os outros. Nós andamos extremamente desconectados do eu. Nós não nos ouvimos. Também é difícil. Às vezes com fome é difícil te ouvir. Não, o barulho da barriga é muito alto, está vendo? Aquele momento é mais laico. Aquele momento te tira o pensamento. Mas eu disse a muitos jovens, agora durante essa turnê, é que com fome é difícil pensar. Mas sem pensar é difícil matar a fome. Está percebendo? Perfeitamente. Então, é necessário que tu faças o esforço verdadeiro de pensar para que possas abandonar a fome. Porque se eu quero que alguma frase minha seja lembrada pelas pessoas, é pode não haver emprego, mas sempre vai haver trabalho. E se tu fizeres um trabalho bem feito, sempre vai haver remuneração. Sempre. Então as pessoas têm que deixar de ficar focadas no concurso público. Deixar de ficar focadas no tio fulano que vai me dar emprego. E têm que fazer por si. Só que para isso, tu tens que conseguir entender que num corpo humano existem vários órgãos. Inclusive o rétum. O intestino grosso. Só que ninguém quer isso porque tem fezes. Ou seja, o que eu quero transmitir aqui é o trabalho menos, supostamente menos in. Menos da moda que ninguém quer fazer. Se tu fizeres bem feito, serás tão reconhecido como aquele que só quer ser o coração, o pulmão, o cérebro. O intestino grosso se deixa de funcionar, tu tens no máximo uma semana de vida. Vai morrer. Então é preciso que as pessoas entendam que não é sobre todos sermos iguais. É sobre cada um de nós ser igual a si mesmo. E é isso que nós temos que perceber. Sermos iguais a nós mesmos. Eu tenho que perceber. Eu sou bom em quê? Não, Brada. Eu quando lavo o carro. Ouve. Na minha banda todos sabem mesmo. Não. Quem lavou esse carro foi o Tim Marquito. Porque o Tim Marquito mesmo quando lava o brilho é diferente. Eu vou fazer um business de lavagem de carro à mão. Vou treinar outros dreads. Vamos trazer os meus clientes. Os meus clientes vão trazer os seus clientes. Quanto é que precisa para começar um business desse? Um balde. Um bom pano. Um acesso à água. E detergente. E detergente, aquele pequenino. O rapaz que faz o meu cabelo. Chama-se Rodex. Ok. O Rodex começou um negócio. Estão aquelas histórias que dizem que os coaches contam. Que dá vontade de lhes bater porque mentem. O Rodex começou um negócio dele com 250 quanzas. É mentira. Sim. Porque esse negócio é feito com uma agulha de crochê. Sim. Então ele pegou a agulha de crochê. E começou a aprender no próprio cabelo dele a como enrolar os dreadlocks. Hoje em dia o Rodex enrola o meu cabelo. Da Carla, menina da Angola. Do C4 Pedro. Da Juvenália. E a lista não acaba. Ele está a cobrar só 250 achas? Não, 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 não. Aí nas nossas casas mesmo, um por um. Só está a cobrar 250? Não, 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 não. Mas quando ele começou o negócio. As pessoas deviam estar a dizer. Esse é maluco. Mas ele entendeu. Eu sou bom com trabalhos manuais. Esse mambo do cabelo é um mambo que está cada vez a ficar mais popular. Eu vou trabalhar nessa oportunidade e vou ver como é que está. E está a fazer a vida dele. Há tempos me disse. Cota, estou bem feliz. Mocobico no Ambo está quase pronto. Ou seja, de 250 quanzas, o Rodex está a construir a casa dele no Ambo. Ah, não, não é possível. Não é possível porque tu não fazes. Exato. Então está aí. Não há legado possível sem ação. Não há impacto possível sem ação. Não há mudança possível sem ação. Nós temos de começar em algum lugar. Devemos. Devemos. Se quisermos esse legado que permanece. Sim. Precisamos trabalhar nisso. Os novos. E eu sei que não é sobre quem começou e faz questão. Eu faço questão de dizer. Pelo menos assim não tens porquê corrigir-me. Eu faço questão de dizer. Há necessidade. Aqui em qualquer parte do mundo. Quem começou é referência. E ninguém hoje fala de coaching no Brasil. O senso e Itália, os pioneiros no Brasil. E consequentemente o próprio Tom. Ninguém fala em qualquer parte do mundo sem falar dos pioneiros desses países. E consequentemente do Tom e qualquer outras pessoas. Assim que não falam de foco. Ou de foco sem falar do golmene. Ou de inteligência emocional. E assim sucessivamente. Aliás, isso é reconhecer na verdade a importância dessas pessoas no sentido daquilo que a gente está a dar continuidade. Olhando para aquilo que são os jovens hoje que estão a fazer. Eu fico preocupada. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal claramente. Leio e estudo muito esse aspecto. E sinto-me muito preocupada com essa nova juventude. E vou dizer assim, no fato de que há muitos cursos de coaching no digital. E é normal. As pessoas não têm como ainda condições. Eu digo ainda porque se a pessoa quiser consegue ter o curso contigo. Consegue ter a mentoria contigo e toda a orientação possível. Mas fico preocupada com aqueles que pelo menos eu tenho tido acesso. Há aí um curso de muitos profissionais internacionais. Que é um curso no digital de duas semanas. Master, coach. E ele faz aquilo em duas, três semanas. Que na verdade aquilo é um evento gratuito. É um evento de funil. Que é para levar outras pessoas depois a um curso. E automaticamente ele começa. Ele vai lá no perfil dele. Muda. Que agora ele é um master coach. Quando ele nem sequer sabe o básico. Ele não sabe o bem a bar. Ou seja, até para ele mesmo ele nem sabe qual é a própria identidade. Ele não sabe a importância de ser autorresponsável pelas próprias ações. Ele não sabe a importância de estudar com profundidade e determinado os temas. Porque afinal não. Nós trabalhamos com outras pessoas. O emocional de outras pessoas. Essa leviandade não traz consequências também nas pessoas que nós vamos orientar. Nós temos que nos lembrar que num relacionamento não é só uma pessoa. É um relacionamento. E nós temos visto muitos relacionamentos. E a palavra da moda é tóxicos. E esses relacionamentos tóxicos não são só de marido e mulher. Namorado e namorada. É fornecedor e cliente. É coach e coachee. É psicólogo e o seu paciente. O que está a acontecer é que infelizmente ambas as partes não estão a ser autorresponsáveis. Um não está a ser responsável no sentido de não se colocar numa posição em que possa de facto criar grandes mazelas na vida de outras pessoas. Principalmente a nível mental e comportamental. E os outros põem-se a jeito porque não gostam de investigar. As pessoas têm alguma dificuldade de pedir certificados. Eu digo sempre, eu sou o Marco Vita, mas pede então o meu certificado. Eu normalmente posto os meus certificados. Quando fazes uma nova via, em tempos estava a fazer uma atualização no seu servido e está ali e fizeste. Podes me pedir, eu vou te dar. Está tudo bem, eu vou te dar porque eu de facto fiz. Então posso partilhar contigo o certificado. E o que eu peço às pessoas é que tomem um bocado mais consciência em relação a isso. Sim, mas qual é a tua experiência? Ah não, estou no coaching, sou master coach. Mas fazes coaching há quanto tempo? Ah, duas semanas. E és master coach? É preciso uma questão aqui também de lógica. Tu sabes, eu vou dizer uma coisa que vai poder criar um problema. Mas eu sou essa pessoa. Eu também não podia ir embora sem criar nenhum problema. Tu já ouviste aquela frase que diz, a igreja é o ópio do povo? Já, já, já. Porque no desespero, as pessoas procuram algum tipo de solução. Por isso é que há tantos coaches. É porque há muito desespero. Ok. Então, há um conjunto de rolotes. Talvez ser coach é mais rápido do que ter rolote. Rolotes ainda tem que pedir autorização no governo provincial para te deixarem por. Aqui não, vais online e viras coaches. Ah, claro. Percebes? Então, como as pessoas estão com um desespero de atingir certos padrões financeiros, em certos níveis financeiros, a vida perfeita com o Instagram mostra. Nós sabemos que não é real, mas que é o que mostra. Sim, sim. E então as pessoas vão aceitar qualquer um para servir de seu coach. Qualquer um para servir de seu mentor, de seu guia. Mas eu continuo a dizer, nós somos auxiliadores. O processo é teu porque a vida é tua. Então, tu é que tens que escolher. Se vais olhar para as competências das pessoas ou se vais olhar para o preço como se estivesse a comprar um hambúrguer. É porque até o hambúrguer, não é pelo preço, mas pela qualidade dos ingredientes. Dependendo da qualidade dos ingredientes, o hambúrguer pode te dar uma indigestão, uma bactéria, ou seja, o que for. Então, imagina essa bactéria ser na tua vida, na tua mente, nos teus comportamentos. E é isso que nós temos que começar a perceber. Nós temos que mudar a nossa forma de ser e de estar. Nós temos que aprender que a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Não interessa quantos há. Analisa quem, de facto, tem a qualidade para aquilo que tu precisas. Porque tu podes olhar para o meu perfil e não identificar que eu seja a pessoa certa para te ajudar num tema específico. Se for, por exemplo, coaching financeiro. Eu vou te sugerir fazer com um dos meus amigos dessa área. Se for minimalismo, a fazer faz com o Mentor Jacques. Ah, sim, claro. Está entendendo? Eu acompanho. Se queres trabalhar... Mulher, quer trabalhar no seu autoconhecimento mais profundo, vai trabalhar com a Ana Karina. Então, essas são as pessoas que eu conheço e digo, não, eu recomendo. Vai lá, trabalha com essas pessoas. Agora, nós não podemos é... Somos 30 milhões, mais de 30 milhões de habitantes. E pensar que quantificar o número de coaches... Vai ajudar... Vai ajudar essas pessoas. Não, não, não. Nós temos que qualificar. Já existem mil coaches, 10 mil coaches, 30 mil coaches. Não, não. Mas poderão chegar lá. Mas temos de ser todos bem qualificados. Bem preparados. E a maior preparação é o amor. É termos um amor de qualidade. Um amor próprio tão grande. Porque o único tipo de amor que eu conheço é amor próprio. O amor próprio vai ser a extensão que tu vais dar às outras pessoas. Se tu não te amas com qualidade, tu vais dar um amor tóxico a outras pessoas. Então, na verdade, estas pessoas que fazem isso sem responsabilidade nenhuma... Pá, eu não sei qual foi o código que eles assinaram como coaches. Quais foram os compromissos que eles assinaram. Mas eu não consigo aceitar que este seja o caminho. E, aliás, deixo aqui um conselho. Para que as pessoas façam, de facto, o seu caminho. Façam o seu passo a passo. E vão chegar lá. Eu, quando comecei... E porque há outra coisa que eu quero quebrar. Nós temos que começar a falar de dinheiro. E a pessoa não gosta de falar de dinheiro. Eu não entendo bem esse nosso tabu do kumbu. Eu, quando comecei, eu cobrava 10 mil kwanzas por sessão. Aquilo era guerra, minha irmã. Dez mil. Para te pagarem. Guerra terrível. Zequia! Guerra terrível. Aquilo era mesmo, guerra. Hoje em dia, eu tenho a minha agenda completa. E a minha sessão mais barata é 120 mil kwanzas por hora. Ok. Por hora. Ok? E se tudo correr bem, esse valor vai subir. Vai. Porque o valor do impacto continua a subir. Porque eu continuo a aprender. Mas, quando eu comecei, eu próprio não imaginava que um dia haveria alguém... Apagar... Na sua mente, consciente mesmo, né? Não está maluco, não está bêbado, não se drogou. Apagar 120 mil. Quanto mais ter uma agenda fechada com pessoas a pagarem esse valor. E você lhe dizer, não, faz só uma vez no mês. Ele está te falando, não, não, não. No mínimo duas para começar. Você está falando, é? Ok. Está a entender? Então, nós temos que quebrar essa coisa de que tem que ser já. Tem que ser imediato. Eu estou no coaching há mais de sete anos. Há tempo inteiro. Eu não tenho outro emprego. E depois faço coaching ou desenvolvimento pessoal. Não. Isto alimenta os meus filhos. Isto paga a escola dos meus filhos. Isto paga as minhas viagens. Isto paga os meus filhos. E não só dos teus filhos. Porque também você é ali de um zum zum. Esse teu coração amanteigado. Das bolsas. Há pessoas que pagam esta mãe. Eu sei que não gostas de falar disso. Mas eu sei. Eu sei. Eu falo. E tenho consciência disso. Sim. E ajuda as outras pessoas nesse processo da educação. O dinheiro não é teu. Nós somos só mordomos. E o mordomo tem de saber como servir. E eu marco. O que quero é continuar a servir. E quero poder continuar a participar de programas como o teu. Com esse carinho. Com essa leveza na conversa. Porque isso significa que eu estou a conseguir fazer aquilo que eu me predispus a fazer. Que é fazer o meu trabalho com qualidade. Que isto é um reconhecimento. Tu chamar-me para aqui é um reconhecimento. Então estou a fazer o meu trabalho com qualidade. E vou continuar a fazê-lo do mesmo modo. E peço-te a ti e a todo mundo que nos ouvir. Que quando me virem desviar. Me ralhem mesmo. Tipo. Eixê. Isso não foi o que tu disse. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta a base. Volta. Marqueito. Muito obrigada. Obrigado eu. Por teres vindo. Nada. Obrigado eu pela oportunidade. Temos que honrar. E tens que voltar. Vou voltar, vou voltar. Tens que voltar. Então você já sabe. Realizar sonhos. Alcançar metas. Ser rico. E bem sucedido. A nível pessoal e profissional. É algo que todos querem. Mas apenas poucas. Muito poucas pessoas. Conseguem alcançar. Por que isso acontece? É o que nós respondemos. Todas as terças e quintas-feiras. Às 15 horas. Aqui no Visão Gigante. O podcast da TV Juvial. Subscreva o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Comente. Deixe a sua dúvida. Claramente aquilo que você compreendeu. Ou não. Hoje sobre legado. Sim. Legado. Você pode escrever aí. Nas suas mensagens. E dependendo da disponibilidade. Do Marquito. Assim como eu vou chamar. Ou Marco Patrício Vitor. Eu adoro o nome dele completo. Nas próximas edições. Podemos trazê-lo aqui. Para esclarecer isso. Ou mais alguma coisa. Fique conosco. Porque aqui. Você está sempre formado. Informado. E receberá. Dicas visionárias. Para mudar a sua vida. Em todos os aspectos. Boa tarde. E até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho